Salve Nova Art Show, os mais notados. Estamos aqui na Nitronite, primeiro concurso de MCs. Com fé em Deus, vamos estar na final, breve, breve. O vídeo aí para vocês, tá ligado? E tamo junto. Agradecendo, certo, o DJ Alex Nitro, que é que eles estão no nosso trabalho. Aguardem aí no Youtube, Nova Art Show, fechadão. Os mais notados, Vaguei Danilo, certo? Aquele que conhece é MC Lucas da ZS Bigula. Um salve Nova Art Show aí. Agradecemos aí pela Nitronite, o primeiro concurso de MC aí. E tamo fechadão aí, fé em Deus que vai chegar lá. Nova Art Show, MC Bigula, MC Lucas, fé em Deus aí. Um salve pra toda a rapaziada do Nakamura, DJ Alex tá acreditando em nós aí. Valeu, é tudo nosso. Um abraço. Aqui é o MC Pelezinho, fechadão também aí com o DJ, tá ligado? Acredita no nosso show que nós vai mostrar o nosso talento também pra vocês. E aí diz que nós tá falando de todos os MC aí que tá no concurso. Tudo nós, acredita no seu talento que você vai ter fé. Esse pelezinho para todas as novinhas solteiras. Porque a novinha de hoje em dia, quando bebe em bicicleta. Oi, fica atrás. Oi, tá experente na coisa. Faz carimba! Faz carimba! Faz carimba! Oito mä e cita e fica louca! Vai! Faz carimba! Faz carimca a boca, faz carimca a boca, faz carimca, oito mencita e fica louca Vai, 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 eu fui, novinha, tu é safada, chupa, faz carimca o pai Vai, vai, vem, oi, vai, vai, eu fui, novinha, tu é safada, faz carimca o pai Salve Nova Art Show, os mais notados, deixa por nós, tá ligado? Deixa por nós, deixa por nós, deixa por nós, que nós faz valer a pena Deixa por nós, deixa por nós, deixa por nós, que nós faz valer a pena Deixa por nós, deixa por nós, deixa por nós, que nós faz valer a pena Sabe por quê? Na Art Show tamo fechadão, locais e fritula hoje a produção Tamo logo fechadão, é como o Clay, né? Choc, que são, uma gira de infatão, nada pra fazer no racete De nave, pita, corola, quem não é majestado De um dede, de outro saco, faça ensinado, banca que dá condição Mar amarelo, de nave doado, leva a vida, sol o chão, leva a vida, sol o chão A moeira, moreira e também a ruivinha, fica no chão, desce rebolando Olha a mão da cara, e vem que eu tô rostando, leva a vida, sol o chão, leva a vida, sol o chão Os tirantes girou, tu chama no grau, pra chamar atenção é cavalo de pau Da puta amarela, elas tão me chamando, leva a vida, só o Luciano, leva a vida, só o Luciano Se você me apresentou, sou o XRE, no estilo vermelho que é pra você ver E essa tá bem, já vou desgrazer, se a gama tem ganho, eu vou fazer o bem Se você vai achar, você vai estar no ar bem, se aquela vela já tá te avando Leva a vida, só o Luciano, leva a vida, só o Luciano A Yacht Show, MCLA é mais uma edição, ou simplesmente o que eu queria Era poder compor, mas não que envolvesse o coração do sofredor Eu mano como, quase tanto como eu, de sujante da serra, mas é a pena O que é papo não morreu, que tio me criava em todo Soltado pelo leico, zoando o sol, e voa se toma no vendedor Terro da favela, que hoje em diante é já comodida Tchau, tchau, tchau